É, nem todo mundo entende o jeito que você enxerga o mundo. Mas e daí? Assim é muito mais maneiro, cara! Ó, fica tranquilo que eu te entendo. E o Estúdio Escola de Animação também. É uma oficina que ajuda malucos como você a mergulhar de cabeça no mundo dos desenhos animados. Lá você vai ver na prática como os filmes são feitos e ter aula com os caras que sacam tudo da parada. Pra se inscrever é mole. Entra lá em estudioscola.com.br e tenta a sorte, maluco! Legenda por Sônia Ruberti